A CIDADE NO BRASIL 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 Vai! 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 Fique! Abre! 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 Este foi pesado, aquele com o mesmo da cabeça, tio. Vamos ao ver! Eu não tenho que tirar a caminheta! Ainda Milton! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Alcinaque, a história não lhe dá um novo! A história não lhe dá um novo! Anda Milton, anda! Vamos lá! Tchau! 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 Up lan vista, empanosa! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Tchau! Cuidado com a força, vem, dá-la aí! Cabeça, árbitro! Quita o punto! Cuidado com a cabeça, vem! Cuidado com a cabeça, vem! Cuidado com a cabeça, vem! Cidado com a cabeça, vem! Cidado com a cabeça, vem!